O time Vila não vence, bola pra grande área, Bruno Colasso, sai um mau toque de cabeça, tira a zaga! Em cima da linha, afastou o perigo, insiste o Vila, olha o chute, a tentativa do Arthur. Mateuzinho, a cobrança, bola passa, esquerda e vai pra fora. Olha o Vila chegando, o Fagner, se posiciona, ajeita o corpo, tem lançamento, Mateuzinho pra fora! Hoje, me afazer boa defesa, você vê mais uma vez o lance, de muito longe tentou o Goiatuba. Ação dada pelo Vitor Lucas, quem vem é o Mateuzinho. Cobrança feita, levantamento, toque de cabeça no travessão! Tentativa do time, né Gerleser? Um dos pontos fortes e uma... Vai chegando o Vila, Wagner, Clarião, olha o chute, pra fora! Grão, vai conduzindo o Wagner, fez o lançamento pro Mateuzinho, dominou, vai no pé esquerdo, olha o chute, na trave, a sobra do Coito! Tá na rede! Gol do Vila! Cleiton, camisa número 9, após a tentativa de final... Vitor Lucas Pereira autoriza agora a cobrança, Mateuzinho, jogada ensaiada, ajeitou com o Wagner, olha o chute, pra fora! Tentativa! No contra-golpe, vai na velocidade, Cardoso tenta a jogada, caiu no gramado, queria o pênalti, Mateuzinho...